Lá vai o carro do lixo, o carro do lixo da vovó, olha o lixo da vovó do vovô, aqui da casa da vovó, lá vai o lixo, que esperou, que esperou, que liguei, me atendeu, saiu, lá vai, lá vai o carro do lixo, lá vai o carro do lixo, olha o lixo do lixo, aqui da casa da vovó e do vovó, lá vai o lixo, carro do lixo, é branco, branco e azul, branco e azul, lá vai o carro, vem o lá vai, lá vai o carro, olha o bloco do lixo, olha a vovó, olha o lixo, olha a vovó do lixo, Você tá vendo? Olha, eu vou ser mais, eu vou ser mais bonitinha, tia. E olha, olha aí, velho, como ele tá indo a praia. Olha, manda tchau pra ele, manda tchau pra ele, manda. Manda tchau pra ele, tá no carro do bicho, manda. E perguntaram por ti, perguntaram por ti, cadê o palista, cadê o palista, cadê o palistinha? Oi, palistinha, tá aí, velho da gente? Oi, palistinha, tá aqui vendo, eu tô vendo você e perguntaram. Perguntaram, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Gente, eu te vejo, gente, eu te vejo, gente, eu te vejo. Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai embora. Já vai embora, já vai embora. Já vai, vovô, já vai, vovô, dito, vinte, já vai, vovô dito. Vinte, já vai, possib�, vinte, já vai, vinte, já vai, já vai, vinte, já vai, já vai. Põe embora, põe embora Beijo, 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 beijo Já vai, tchau